Bem maluco, 15 mil inscritos e tal, e... pois vai, e aí? Então, 15 mil inscritos maluco, e pra mim é uma coisa muito foda, porque eu vi a parada crescer desde os 10 inscritos, então não é fácil e tal. Mas, à medida que agora as coisas vão pegando, mais tração e tal, eu vou soltando os vídeos sobre diversos assuntos, eu vou, lógico, priorizando mais uns do que outros, por exemplo, agora com Dragon Ball, eu tô fazendo bastante vídeo de Dragon Ball porque a maioria das pessoas gosta, então eu vou fazer o que a maioria das pessoas gosta, assim como The Walking Dead, a maioria das pessoas gosta de The Walking Dead, então a maioria das pessoas do canal vão receber mais vídeos de The Walking Dead. Não mais vídeos direto, porque eu acho que só um sobre o episódio é o bastante, o resto é sobre teorias, esse tipo de coisa, eu só espero que não siga o quadrinho, porque seguir o quadrinho vai ser uma merda, eu digo logo. Então, eu venho aqui pra agradecer todo mundo e tal, que vem apoiando o canal, assistindo todos os vídeos, dando like, comentando principalmente sobre as opiniões que os vídeos se tratam, entendeu? Sobre uma crítica, sobre algum tipo de assunto que eu vou falando, o pessoal sempre vai comentando e dando sua opinião, não só escrevendo, ah, lixo. Então, obrigado a todos vocês, e aí? Pois é, obrigado. Também aqui nós temos algum tipo de coisa que eu gravei e tomara que, sei lá, seja legal pra todo mundo, ou não, não sei, talvez seja. Bem, aqui é o meu especial de 15 mil inscritos, porque, bem, não tem muita coisa melhor pra fazer e eu querer fazer uma coisa diferente, entendeu? Não vai mudar muita coisa, porque, bem, não é uma coisa lá muito interessante, mas pelo menos é diferente do que eu normalmente faço, né? Que aqui seria aonde eu trabalho, onde eu vejo os ônibus e tal, e faço todas essas coisas. Sabe uma coisa interessante? É que tem uma galera que diz que esse lugar aqui tem alma e tal, uixi, tem um cara ali, velho, é uma alma? Eu não sei. Mas que tem, tipo, alma e tudo mais, eu nunca vi. Ó. Ó, batida. Opa. Opa. Ixi, vou sair daqui, velho. Que porra é essa? Deixa eu continuar aqui, porque ficou meio estranho ali. Negócio batendo ali e tudo mais. Provavelmente é algum cara mexendo nos pneus pra saber se estão tudo calibrado e tal. Mas nunca é bom, sabe, arriscar. É tipo aquele negócio. Você viu um sussurro ou algum barulho em um filme de terror, você sai fora, velho. Você não vai conferir o que é, não. Porque é burrice, entendeu? Não faço esse tipo de coisa. E, cara, eu queria agradecer a todo mundo e tal, nossa, pessoas passando. Eu não sei, cara. Tem umas horas que aqui passa uma galera, mas tem outras horas que não passa ninguém. E é meio estranho, porque hoje é o dia que seria que não devia passar ninguém e tá passando um bocado de gente. E eu queria agradecer e tal a todo mundo, as 15 mil inscritos, a galera que está acompanhando o canal, nova, velha, e que sempre anda comentando nos vídeos e tal. O que pra mim eu acho bastante legal, interessante, entendeu? Que vocês participem e tal, deem sua opinião. Eu vou continuar fazendo os vídeos de Dragon Ball Super, porque a maioria da galera parece que tá gostando e tal, de The Walking. Que vocês participem e tal, deem sua opinião.